Fala aí meus amigos investidores de Pepcoi, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Amanhã é feriado aqui no Brasil, vou trazer 5.932 vídeos amanhã se tudo der certo. Por enquanto a gente fica aqui com os vídeos do dia de hoje. Pepcoi ontem que deixou o padrão petrolífera, eu chamo padrão petrolífera porque aponta lá para baixo, uma queda mais forte do que o normal. O preço da criptomoeda já vem caindo, está na região dos 700, pode ser uma oportunidade para quem quer comprar a Pepcoi e ainda não comprou. Enquanto tem muita gente olhando para o mercado e falando sobre queda, chorando porque não se preparou e fez compras aí, eu confesso a vocês que eu também não estava preparado para essa queda de setembro, tá? Eu achei que a gente ia ter um mês mais lateral, não com tantas quedas assim, um mês mais lateral e que o dinheiro ia entrar na nossa carteira aí tranquilamente. Então meus amigos, vamos que vamos, porque nem a alta da taxa de juros fez o mercado se animar, tá? O mercado agora está caindo e a gente está sentindo os impactos. Pepcoi tem um padrão que é um pouco assustador, que é esse ombro, cabeça a ombro gigantesco apontando lá para baixo, tá? A depender de como vai ser o comportamento do Bitcoin, esse mesmo padrão pode jogar o preço para uma queda fora do normal. Então vamos com calma. Então meus amigos, a gente tem um padrão aí que é muito difícil com o topo aí que falhou, a gente está perdendo fundo agora. A depender do preço que a Pepcoi vai buscar, a gente vai marcar aqui uma faixa de preço que vai se tornar muito interessante para os investidores de Pepcoi, que é essa faixa de preço, bem aqui onde o preço sempre volta a subir, sempre oscila bastante. Essa faixa de preço vai se tornar muito interessante, vai servir como suporte. Porém, contudo, todavia, o alvo de toda essa brincadeira da Pepcoi, tá pessoal? Eu já falei sobre isso com vocês, seria essa região aqui do 172. Eu não acredito que vá lá, tá? Essa é minha humilde opinião. Pode acontecer de ir? Pode. É o alvo desse ombro, cabeça a ombro gigantesco aqui que ela está formando no diário. Fica mais claro para você no semanal, tá? Fazia tempo que eu não identificava um padrão assim mais claro como esse aqui da Pepcoi. E foi meio que assustador, né? Então, meus amigos, a gente tem que ter aí a noção que o mercado não está para brincadeira. Se você não está preparado para esse tipo de oscilação ou não comprou no ponto certo, vai passar mal. Então, eu falei sobre esse padrão de ombro, cabeça a ombro gigantesco que se formou aí nessa semana, tá pessoal? Então, a gente, deixa eu tirar esse... não, deixa esse Fibonacci aí. Eu falei sobre esse padrão de ombro, cabeça a ombro gigantesco formado aqui no gráfico, tá? Para quem não está preparado para fortes emoções, aqui nós vamos ter fortes emoções. Porque ele já estartou o ombro, cabeça a ombro e ele fez o padrão de livro, tá? O padrão com pullback e tudo, ó. Ombro, cabeça a ombro, pé de fundo, volta para testar o rompimento e agora tem um direcional aqui embaixo. Pessoal, o rompimento normalmente é dado pelo tamanho da cabeça, tá? O alvo seria a cabeça do... do ombro, cabeça a ombro. Então, a gente teria o quê? Todo esse rompimento para baixo. Eu não acredito que vai, pessoal. É muito rompimento para baixo. Então, eu acredito que deve parar aí no meio termo, ó, de rompimento que foi aqui. Esse rompimento seria bem aqui ou reteste. Se você queira usar, vai dar quase o mesmo alvo. Só que o alvo seria ganhando mais um zero lá embaixo. Eu não acredito, então eu vou desconsiderar todo esse alvo do ombro, cabeça a ombro. Eu vou trabalhar a região de suporte. E prepara o coraçãozinho aí, você que não está preparado. Na perda da média móvel de 50 do semanal, o bicho pega aqui no mercado. Preparem-se para fortes emoções, meus amigos investidores da Pepcoin. Porque se o Bitcoin parte por 59 mil, 50 mil, 40 mil, 8 mil, o bicho vai pegar no mercado. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita e deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e foi.